Bom dia Dia começando, gratidão tomando conta do peito, esperanças renovadas e muita fé em Deus. O segredo é ter fé. Desfrute do amor de Deus no dia de hoje. Que o seu dia seja abençoado e de muita paz. Amém. Que tenhamos um dia leve, feliz, iluminado e abençoado. Que tenhamos cada vez mais motivos para agradecer. Feliz quarta-feira. Quando faltar vento, reme. Quando faltar coragem, enfrente. Quando tiver dúvidas, confie. Quando sentir-se fraco, ore. Alegria, livramento, saúde e paz. São bênçãos de Deus. Que sejam derramadas sobre você e sua família. Bom dia.